Estava tudo bem Foi ele quem mandou Vamos para o outro lado Foi a ordem que ele nos deixou Estava tudo bem Todos em comunhão Esperando uma palavra Um sinal do mestre Uma direção O vento sopra forte A tempestade Cresce O barco balançando De um lado pro outro As ondas se enfurecem E Jesus Em silêncio Isso me apavora O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Passa só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Se eu falei Do outro lado Você vai chegar O vento sopra forte O vento sopra forte Me apavora Me apavorar O mestre está dormindo Em meio a tempestade O que será de nós Agora Eu permiti o vento Eu permiti o vento Para te ensinar Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no seu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Não mata A tempestade Não mata Se eu falei Continue no teu barco Não mata A tempestade Não mata Se eu prometi Vai chegar Do outro lado Eu permiti Eu permiti Porque estás com medo É só confiar O barco não afunda Se eu não andar E se eu quiser Tu anda Sobre o mar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar Um lindo testemunho Você vai contar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Se eu falei Do outro lado Você vai chegar Foi eu que prometi Que você vai chegar Mas no meio do caminho Quer me questionar Basta só uma palavra E tudo vai mudar O lindo testemunho Você vai contar Aquela porta aberta Foi eu quem fechei A velha amizade Foi eu quem tirei O relacionamento Que você perdeu Doeu Eu sei Fui eu A oração que eu decidi Não responder É que eu prefiro Te ver perder Coisas Do que te perder Até a sua madre Até a sua madre Que encerrou Fui eu Doeu Eu sei Sofreu Doeu Eu sei Sofreu Mas no silêncio Eu decidi Quebrar Hoje desci Só pra te explicar Tudo aquilo Que não entendeu Foi eu Foi eu Foi livramento Foi eu te guardando Sei que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes Da tua História Mas no silêncio Eu decidi Quebrar Hoje desci Só pra te explicar Que tudo aquilo Que não entendeu Fui eu Fui eu Foi livramento Fui eu Foi eu Te guardando Eu sei Que sofreu Não entendeu Estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu Agora Eu não compliquei Nunca errei Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus, em Deus O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus, em Deus Foi livramento, foi eu te guardando Eu sei que sofreu e você não entendeu, é porque eu estava te ensinando Foi livramento, você só sofreu agora Eu não compliquei também nunca Amanhã me agradecerá pelos detalhes da tua história Eu não compliquei, nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Pelos detalhes da tua história O tempo novo irá chegar, o teu Samuel irás carregar Tu vai superar tudo o que viveu em Deus, em Deus Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que já terminou Que é o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história findou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Eu afirmo pra você Ainda tem vida E vai voltar a viver Existe vida E vai voltar a viver 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 Existe vida Existe vida Existe vida Já tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Acalma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida Ainda tem vida E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida E vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Não acabou Não acabou Na minha dor Com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou E me fez entender Que não é Minha vontade O teu querer Posso até chorar Me sentir vazio Mas teu amor Preenche o meu ser Posso até chorar E cair no chão Mas vejo tua mão E ouço tua voz dizendo Nesse momento Vou extrair Vou extrair o melhor Que há em ti Na tua dor Com meu amor Manifestarei O meu poder em ti Nesse momento Vou extrair Vou extrair o melhor Que há em ti Na tua dor Na tua dor Com meu amor Manifestarei O meu poder em ti Na minha dor Com teu amor Ele extraiu o melhor de mim Me levantou Me levantou E me fez entender Que não é Minha vontade Sim o teu querer Posso até chorar Me sentir vazio Mas teu amor Preenche o meu ser Eu posso até chorar E cair no chão Mas vejo Mas vejo tua mão E ouço tua voz dizendo Nesse momento Eu vou extrair O melhor Que há em ti Na tua dor Com meu amor Manifestarei O meu poder em ti Com meu poder em ti Com meu poder em ti E eu vou me erguer A minha mão A minha mão Por ao vencer Acho que o pé Sempre estarei aqui Cuidando Cuidando de ti Cuidando de ti Nesse momento Nesse momento Eu vou extrair O melhor que há em ti Na tua dor, com meu amor, manifestarei o meu poder Em ti, o melhor que é em ti Porque na tua dor, com meu amor, manifestarei o meu poder Em ti O meu poder em ti O meu poder em ti Neste momento, eu vou extrair o melhor que é em ti Na tua dor O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo forte aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, tô cansado E não quero mais Continuar Que me impulsiona Todos os dias De mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso, tô cansado Tudo o que eu tenho Tudo o que eu preciso É porque sempre É o meu alivio A força e o meu alivio A força e o meu alivio Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desisti de mim Pra onde eu não desistir Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro Em ti Se o que eu preciso Há um segredo em tua história Que gera dúvida em quem olha Há um mistério que te envolve E ninguém entende Pensam que é obra do acaso Mas quem pensou pensa errado É que ninguém viu a semente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus, por quê? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir É só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse amiscério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Só Deus entende Só Deus entende Quantas noites passando em claro E de repente Tudo ficou ao contrário Meu Deus Meu Deus, por quê? O que fazer? O que fazer? Foram perguntas recorrentes Mas o segredo entre Deus e você É naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse amiscério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente Mesmo quando a minha força se esgotar A barra eu não precisarei forçar Eu já entreguei tudo em oração Nada foi em vão Nada foi em vão Eu só preciso confiar No tempo certo vai chegar Só vou guardar a semente Vai ser naturalmente Vai ser naturalmente que Deus vai fazer Vai ser naturalmente que Deus vai cumprir Vai ser naturalmente que as portas fechadas Irão se abrir Vai ser naturalmente É só esperar A promessa está de pé e logo chegará Esse amiscério que muitos não entendem É que o que Deus tem pra você É naturalmente É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você É naturalmente É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você É que o que Deus tem pra você Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo mais Estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não cedo agora Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Não sou indiferente com a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Ouço teu grito Dizendo eu desisto Está doendo mais Estou contigo E essa dor não vai paralisar você E muito menos destruir a sua fé Não cedo agora Não pense em parar Tem algo novo que está pra chegar Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu vou curar seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu vou curar seu interior E as feridas eu vou usar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu te conheço por dentro Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Deus Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim Mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio em Deus Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu confio em Ti Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo que eu não consiga entender E queira tudo do meu jeito Eu até choro Eu até choro E às vezes até chego a dizer Por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim Eu sei Eu sei Seus pensamentos são mais altos que os meus O teu caminho é melhor que o meu Tua visão vai além do que eu vejo O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim E mesmo que eu não entenda o seu caminho Eu confio E Deus Por que sou tão pequenina assim? Vou ficar quietinha aqui No seu corpo esperando o tempo Certo de tudo Porque eu sei que vai cuidar de mim E o seu melhor está por mim Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Mesmo sem entender Eu sei que é o melhor pra mim Mesmo sem entender Entre no quarto e feche a porta Chegou a hora Chegou a hora de falar com Deus Dobre os joelhos E sinta a presença Que toma todo esse lugar Sinta a glória De Deus Sinta a glória Do Pai Não se detém Se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem Ele mexendo No secreto da gente Num lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero que cuide de mim Eta Que presença é essa Presença que mexe Confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Não se detém Se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo No secreto da gente No lugar que ninguém conhece mais Ele viu E sabe Cura Ele viu E sabe O remédio Pra curar Toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero que cuide de mim Eta Que presença É essa Presença Que mexe Confronta com tudo aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Jesus Que eu perca dinheiro Perca amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Eu não quero ouro Nem prata Só quero que cuide de mim Eta Que presença É essa Presença que mexe Confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro Perca amigos Só não quero perder Só não quero perder Tua presença Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Nem prata Só quero que cuide Eta Que presença é essa Presença que mexe Confronta com tudo Aqui dentro da gente Que causa arrepio na alma E a gente sente Que eu perca dinheiro Perca amigos Só não quero perder Tua presença 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 Tem dias Que o silêncio De Deus É a melhor resposta Não corremos no tempo Mas esperamos Ele nos tratar É bem melhor assim Tem dias Que não temos palavras Lágrimas Lágrimas Já não temos Choro já acabou Pois a noite passada Já levou Eu sei Você já passou por isso Mas em ter Não é uma fase Vai passar Parece Estamos sozinhos Mas em todo O tempo Ao nosso lado O Senhor Está Dizendo Filho Meu Espere Mais um pouco Essa fase Vai Passar Estou cuidando De tudo Espere Mais um pouco Estou cuidando De tudo Sorria Para mim Eu sou Teu Deus Nunca Te deixei Atravessa Esse Jordão E cante O hino Da vitória E olhe para o que Passou Você é vencedor Mas eu sei Você já passou por isso Mas em ter Não é uma fase Vai passar Parece Estou cuidando Estou cuidando De tudo Espere Mais um pouco Estou cuidando De tudo Então Sorria Para mim Porque eu sou Teu Deus E nunca Te deixei Atravessa Esse Jordão E cante O hino Da vitória E olhe Para o que Passou Você é Vencedor E olhe Para o que Passou Você é Vencedor Hum 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 Amém.